a primeira colheita do meu pé de caju galera só que bença de deus e o que bença soltou aqui na minha mão glória a deus a outra aqui ó coisa mais bela show de bola minha primeira colheita isso aqui daqui a um dia tá um bom também sempre só eu tô fazendo isso aqui ó ó por causa de passarinho e não for assim não vai não aqui que as maritaca fazia então tem que ser desse jeito aí mesmo fiz aqui o espantalho aqui mas não resolveu não então tem que tá fazendo é isso aí mesmo é cobrir né aí o resultado foi isso aqui ó caju lindo e sadio show de bola show de bola